As pessoas aqui no Brasil com medo do Brasil entrar na guerra. O Brasil não vai entrar na guerra. A gente não tem meio de transporte para chegar até a Rússia. Para chegar até a Rússia, o único meio de transporte que a gente tem é o ônibus. A gente teria que ir de ônibus. E se o ônibus sair do Rio de Janeiro e um moleque dentro do ônibus vendendo bala compra um pacote de bala ou ganha uma bala. Aí tu não compra um pacote de bala, tu ganha uma bala de fuzil na cabeça. E a Rússia nunca vai vir aqui no Brasil invadir o Brasil. Porque o Brasil é tudo esburacado. O tanque de guerra deles ia furar os pneus. E para quem não sabe, depois que um país invade o outro, eles vão de casa em casa olhando as casas, uma por uma. E se chegar no meu portão, eu vou falar, você tem um mandato para entrar na minha casa? Se não tiver um mandato, expedido pelo juiz, não vai entrar. E eles vão ser obrigados a ir embora. Porque eu não deixo a polícia entrar na minha casa sem um mandato. Eu vou deixar o exército de outro país. Vai que eles tentam me prejudicar colocando uma bomba na minha casa. Mas eu ouvi uma notícia que me deixou preocupado. Se o Brasil entrar em guerra, eu sou uma das primeiras pessoas a serem convocadas. E eu não estou preparado. E eu ia falar, eu sou contra a guerra. Acho o Putin um imbecil. Acho que todo mundo que é a favor da guerra é um imbecil. Eu prezo a vida. Eu não quero que ninguém morra. Se uma pessoa perder a vida, para mim já não vale a pena entrar em uma guerra. Já não vale a pena fazer. E eles vão falar, mas se o senhor não quiser ir, tudo bem. Só que o senhor vai ser preso até a guerra acabar. E se o Brasil for atacado, eles vão atacar os quartéis, os hospitais e as bases aéreas. São os primeiros lugares que eles atacam numa guerra. E o senhor vai ficar preso num quartel. Eu ia falar, dane-se a Rússia, me dá um fuzil. Mas antes eu ia apelar para a minha incompetência. Eu ia falar, senhor, eu fiquei um ano no quartel, um ano no exército. E eu nunca tive contato com pólvora. A única vez que eu tive contato com pólvora foi fora do quartel quando eu era criança. Eu ficava esperando as veinhas saírem da igreja. Quando elas saíram da igreja, eu pegava aquelas bombas e a traca e pum, jogavam no pé delas. Elas se assustavam. Uma vez uma veinha saindo da igreja, eu taquei o traca no pé dela. Ela se assustou. Ela falou, eu venho na igreja para encontrar a paz. Saio da igreja e encontro o satanás. A veia fez rap. Aí eu fiz o beatbox para o rap da veia. Aí eu estava sentado no sofá assistindo o bombardeio da Rússia na Ucrânia. E eu, caramba, que merda. Olha que porcaria, velho. Para que isso? E eu não percebi. Minha filha estava do meu lado. Minha filha falou, pai, a Rússia pode atacar o Brasil? Eu pensei, eu não vou mentir. Eu falei, filho, olha, é difícil. É quase impossível. Mas existe uma pequena possibilidade da Rússia atacar o Brasil, caso o Brasil fique contra a Rússia. Minha filha pegou a arminha de água dela. Pegou o capacete do skate dela. Colocou na cabeça. Pegou o taco de beisebol. E falou, deixa eles virem. E eu vi uma notícia dizendo que a China está prestes a atacar Taiwan. Por causa desse negócio da Rússia, eles estão achando que ninguém está fazendo nada. Eles também estão falando que vão atacar. E aí saiu uma notícia dizendo que se acontecer a terceira guerra mundial, o Paraguai vai atacar o Brasil. Daí eu liguei para um amigo meu, Paraguai. Eu falei, se vocês forem invadir o Brasil, traz um Playstation para mim. E aí